Levar internet de banda larga para as regiões mais isoladas e de difícil acesso do país e garantir uma comunicação mais segura para as forças armadas. Essa será a função do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, que deve ser lançado no dia 21 de março na Guiana Francesa. O equipamento foi fabricado na França, em parceria com o Brasil, e entregue ao governo brasileiro no final do ano passado. O Brasil nunca teve acesso a esse tipo de comunicações que nós vamos ter a partir de agora. Eu diria que até hoje a preocupação das grandes empresas de comunicações foi atender as populações nas áreas mais povoadas. A partir de agora, as áreas, como disse o nosso ministro, que não são atendidas pelas grandes empresas, vão ser atendidas pelo SGDC. O satélite vai ficar posicionado a uma distância de 36 mil quilômetros da superfície da Terra, cobrindo todo o território brasileiro e o Oceano Atlântico. Duas antenas foram construídas nos Centros de Controle da Força Aérea Brasileira, em Brasília e no Rio de Janeiro, para controlar a posição do equipamento no espaço. Já as informações do satélite serão recebidas em cinco estações espalhadas pelo país. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, visitou o Centro de Operações Espaciais do Satélite, localizado no 6º Comando Aéreo Regional, em Brasília. Ele vai representar um grande salto em termos de soberania, um enorme salto em termos de segurança das nossas comunicações, vai incluir digitalmente todos os brasileiros e representa, sem sombra de dúvida, uma aquisição, uma transmissão de tecnologia, porque desde a sua criação, desde a prancheta, brasileiros, engenheiros brasileiros participaram com engenheiros franceses desse projeto.